Já, quando eu era adolescente eu pesava 105 quilos, eu tinha uns 10 centímetros a menos. 105 quilos? Sim, e foi por isso que eu caí nessa área, na verdade, até legal falar isso. Eu pesava, tinha um peso muito alto e como todo gordinho, era zoado na escola, é óbvio. E também assim, tranquilo, porque eu também tirava barato com outras pessoas por outras características físicas. Porque a criança, o adolescente, ele é cruel, ele é cruel, é dele ser cruel. E foi por isso que eu falei, não, preciso perder esse peso, porque na minha cabeça, quando eu eliminasse isso, não iam ter nada para falar de mim. Só que eu acreditei no que não se acredita, que as pessoas sempre vão achar alguma coisa para te azucrinar. Mas na minha cabeça de adolescente era isso. Então eu falei, vou emagrecer, porque aí eu resolvi o meu problema, vou zoar todo mundo, nunca vou ser zoado. Claro que não foi o que aconteceu, mas enfim. Quando eu tive essa redução de peso, eu perdi 36 quilos, num processo rápido até, 4, 5 meses. E eu vi o quanto a minha qualidade de vida melhorou, eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. Não fazer as pessoas perderem gordura corporal, porque como eu falo aqui, isso aí até um computador faz. Você joga os dados lá, ele calcula para você, tira uma dieta aí da gaveta. Não, transformar vidas, melhorar vidas. Mas através do físico. Não, transformar vidas. 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 Obrigado.